Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao último dia do nosso setenário. Contemplando as dores de Nossa Senhora, nós queremos apreender o seu modelo de discipulado e perseverança a Cristo, para preparar os nossos corações à celebração dos mistérios que se aproximam. Coloquemos, neste momento, as nossas intenções sobre a intercessão de Nossa Senhora das Dores. Coloque a nossa família, os nossos irmãos que estão doentes, todos aqueles que nos recomendam as orações, todas as nossas súplicas que coloquemos sobre a intercessão da Santíssima Virgem. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos à imagem de Nossa Senhora das Dores e rezemos. Minha Mãe Dolorosa, não vos quero deixar sozinha chorar. Quero acompanhar-vos também com as minhas lágrimas. Essa graça que vos peço hoje, instante de silêncio, o presente ao Nossa Senhora das Dores, aquela intenção pela qual nós estamos rezando durante toda essa semana. Alcançai-me, interna devoção, a paixão de Jesus e a vossa, a fim de que todos os dias que me restam me sirvam somente para chorar as vossas dores e as do meu Redentor. Elas me alcançarão perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar as misericórdias infinitas de Jesus, ou por toda a eternidade. Amém. Nesta sétima dor, nós contemplamos a dor pelo sepultamento do seu Filho. Virgem Mãe das Dores, a dor de ver um filho sendo sepultado é inexplicável ao coração de uma mãe ou de um pai. Intercedei a Deus por todos esses que choram a dor da perda, para que encontrem o vosso amado Filho, a esperança da vida eterna. Vos rogamos, Nossa Senhora das Dores. No Evangelho de São Mateus. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol branco e o depositou no sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois, rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas de fronte do túmulo. Nessa última dor, quando nós contemplamos a dor de Maria Santíssima ao ver o sepultamento de seu Filho, nós, mais uma vez, nos unimos a tantas mães, a tantos pais, que choram a dor de terem sepultado os seus filhos. Unimos a tantos que hoje também, em tantas partes do mundo, também no nosso país, choram as dores de sepultar os seus entes queridos por conta dessa pandemia. Quantos não puderam nem velar os seus amados filhos? É exemplo da Santíssima Virgem. Nós nos confiamos a Ti, Senhor, e nos recordamos da Vossa Palavra. Todo aquele que vive em mim, mesmo que morra, ressuscitará. Essa é a certeza que brotava no coração de Nossa Senhora e brota também no coração de todos nós. Estaremos sempre junto de Vós. Do Vosso coração fomos criados e para o Vosso coração retornaríamos, aonde um dia, com alegria, contemplaríamos a Vossa face. Voltemos à imagem de Nossa Senhora das Dores e rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de natação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de natação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, celebraremos o Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos para que, nesse momento em que nós estamos nas nossas casas, sem poder participar do Santo Sacrifício fisicamente nas igrejas, para que nós possamos colocar ramos verdes, enfeitando a fachada das nossas casas, nas nossas janelas, nas nossas portas, para lembrar o nosso sinal de união nesse momento. A Igreja Doméstica permanece unida e os céus estão abertos às nossas orações, que nós possamos permanecer fiéis a Cristo, no Seu segmento, a exemplo de Maria Santíssima. A alegria do Senhor seja a vossa força. O nome do Senhor permaneça em paz e que Ele sempre esteja conosco. Graças a Deus.